Eu tô com meus irmão, no bião por que não? Já leo procurado é como, é um é frum frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Olhe devagar Ah, 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 ah É isso, chama! Uou, 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 uou Isso aqui é a música, você vai puxar? Puxa, 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 puxa Aqui é jogador cara, esqueci, vai Ó, 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 demorou, tipo assim Sabe que eu já causo até seu fim Esse é o ouro e terrorzinho, que tá na média Eu posso até errar essa porra Como que você é o terrorzinho, se você não passa de um comédia Aê, sua vida de mano Sabe que agora eu vou explicando por que você é um moleque Desde pequeno eu nunca fui um comédia Mas desde menor eu aprendi a aventurar no rap Aê, você nunca vai entender como é que faz Sua vida de truta, você é agora um cuzão Até porque meu truta, isso aqui não é o filme Mas certeza que eu te mato É luz, câmera e ação Aê, sua vida de mano, como eu faço? Sinceramente, Maduca, agora esse é o problema Luz, câmera e ação Eu sou a Samara Porque eu saio da TV diretamente pro cinema Uuuuh Mata Mata, mata, mata Quero ver sangue Sangue, sangue Ele veio falar que esse cara é do filme Cê falou que cê é câmera, luz e ação Só que agora eu sei que o Zen vai ver minha batalha O Yori te bater na luz, câmera e reação Aê, essa que você não pegou Sabe que não é noite de crime Nossa, o Dupre vai pro cinema Mas até comédia faz filme Por isso que tem filme do Danilo Gentili Aê, vai segurando Filme pra mim não é nada Por isso que eu te bato na cena Por isso que tem MC que faz piada com puta Mas hoje em dia Até a MAIS já tem um programa E essa que você não pegou Sabe que agora que eu faço aqui de corações Até porque não tem filme nem filme Mas é tipo o Bolsonaro é o ladrão E mais ali babá e 40 ladrões Uuuuh É isso rapaziada Corne de rimas Quem gostou das rimas do Dupre faz muito barulho Uuuuh Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Uuuuh Iori 1 a 0 e tudo que vai Volta Volta Tchau Caralho Os MC Aqui é sem panela Masterchef é só na Band O que vocês querem ver? Sangue Aqui é sem panela Masterchef é só na Band O que vocês querem ver? Sangue Você errar no beat, desencaixar Depois vou dar daquele jeito Cê tremer e eu te esculaxar Mas vou chegando aqui Cê para e penso O Iorizinho é um comédia É um comédia Que vai te deixar em suspense Aí pega a visão Você vai perder Depois dessa batalha Cê vai ficar com o cu na mão Não aguenta nada Porque o Iorizinho é o terrorzinho Depois dessa batalha Que eu vou causar teu fim Porque não tem essa de filme Até porque cê sabe que aqui cê não acanha Por isso que tem vários depressivos sem batalhar Porque vários filmes que se acham que é a Carrie estranha É tipo luz, câmera e reação plateia Ele é o Z3 vai me ganhar e cê tá 13 das ideias Por isso que eu vou batendo Sinceramente Agora esse cara é um careta Ele falou de Danilo Gentili A carta cê esfrega no saco A carta eu mando pra Julieta Aê! Eu te espanco Até porque meu truta Falou de Alibaba e essa é a chacina Olha que engraçado Desse lado reage Alibaba na minha rima Aê! Não dá Por isso eu vou espancando Sinceramente Truta Você não é ser humano Terceiro! 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 Aê! 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 Ele fala até mano de Alibaba e 40 ladrões Só que cê esquece que eu sou MC Aqui é doprei as 40 canções Então tá tudo bem né meu truta Cê sabia que agora cê não é sujeito homem Doprei as 40 canções Que no deserto sempre mata sua fome É você é o cara que tem 40 canções Yori que manda papurrete pra plateia O Yori 40 corações E essa aqui você não pegou sabe que agora Porque é improvisado É igual o filme é culpa das estrelas Mas é culpa das estrelas que existe os embaixados Só que você tem que entender nessas ideias meu mano Por isso que agora sabe que eu não cometo engano Ele tem 40 corações Eu sou o Caco Dudu Trap e hoje eu vou viver mais um ano Aê enquanto tá tudo bem Sabe que agora eu vou chegando que eu encaixo nessa vida Até porque ele tem 40 corações Mas eu que sou apaixonado nas batidas Na verdade eu tinha só um coração Sabe que agora é atrativo Só que tinha um coração mais potente antes Pergunte se o mesmo coração bate pelo mesmo motivo Eita que você não pegou Sabe vagabundo que a cara cê não aguenta punch Por isso é vários depressivos que se impulsam não pulsam Mas não vai se impulsar de uma ponte Mas tipo... Pode se impulsar meu mano Sabe que agora já vou te falar Cê puxou um assunto nada a ver Por isso mano eu vou te explicar Até porque não é meu truta Sabe que agora eu já não frisco Eu tenho 40 corações e eu vou morrer Eu 33, idade de Jesus Cristo Sabe que cê tem 40 corações Por isso que esse aqui que é o caminho Você é um café e eu não sou os três corações Por isso que eu tô te colachando Então calma, fica calminho Ei, essa aqui você não pegou Sabe que agora vagabundo nas canções Porque agora mano cê é café Mas agora te mandou pra Rodo Jota e vai para os três corações Só que cê tem que entender Sabe que agora eu vou na fé Ele é café, três corações Tô te driblando, sou café Pelé Aê Sabe que agora, esse é o detalhe Pelé é para a guerra com futebol Eu sou diferente, eu para a guerra com freestyle Nossa, na moral Sabe que agora representa a Marielle Na moral, ele falou que café é Pelé Pelo futebol ou por causa da pele Ei, sabe que agora eu vou chegando bem assim Até porque essa é a canção Mano, não adianta e depois dessa batalha Em MC Iori agora acabou com o coração É isso rapaziada Muito barulhos para esse round Forne de rimas, quem achou que o Dopré Foi superior nesse round e faz muito barulho Diferentemente, quem achou que o Iori Foi superior nesse round e faz muito barulho Pra confirmar, Dopré Iori Iori, próxima fase Uma mão só para o Dopré Aê, levanta a mão, quem gostou mais das rimas do Dopré Aqui na minha direita Baixou Uma mão só para quem gostou das rimas do Iori Aê, levanta a mão, quem gostou das rimas do Iori Aê, levanta a mão, quem gostou das rimas do Iori